Um sorriso bonito e mais qualidade de vida. Os centros odontológicos do programa Brasil Sorridente vão receber mais recursos para melhorar o atendimento à população. De acordo com a qualidade dos serviços prestados, os centros poderão receber até 20 mil reais por mês. Os usuários poderão avaliar o atendimento e o tratamento. Seu Jacó tem 71 anos e é morador do núcleo rural Engenho das Lages, a aproximadamente 80 quilômetros de Brasília. Veio procurar o centro de especialidades odontológicas para fazer uma prótese dentária. Seu Jacó diz que não é muito de sorrir, mas hoje ele estava feliz ao fazer o molde para a prótese. E ele já faz planos para quando receber os novos dentes. O que mais tem vontade de comer? Goiaba. Goiaba, que eu não como. Eu tenho goiaba lá em casa e não tenho, não posso comer. A baiana Maria Helena da Silva usa prótese parcial desde os 40 anos. Eu vou sorrir sem vergonha, porque agora não vou mais colocar a mão na boca, porque já estou com os dentes bonitos. E já tudo bom agora, graças a Deus. Dando dignidade a uma pessoa, qualidade de vida, que às vezes, com certeza, não teria condições de buscar um consultório particular para poder ter o atendimento. Todos os centros devem ofertar procedimentos de periodontia, que é o tratamento de gengiva, o diagnóstico oral, que é o tratamento e a prevenção do câncer de boca. Fazem também o tratamento de canal e fazem também as cirurgias orais menores. Aqui nesse centro odontológico, são 11 dentistas que realizam por mês cerca de 1.700 procedimentos especiais. Ainda este ano, os centros especializados odontológicos vão receber mais recursos para melhorar o atendimento à população, de acordo com a qualidade dos serviços executados. Aqueles que forem avaliados com um componente de qualidade, eles podem receber até 100% a mais do Ministério da Saúde para custear os seus serviços. Então, especificamente, um centro de especialidade odontológica pode passar de 11 mil reais para quase 20 mil reais. Esses centros receberão visita in loco. Todos os centros, 100% dos centros serão visitados. Os usuários do SUS, os usuários do Centro de Especialidades, também serão pesquisados para ajudarem a avaliar a qualidade do serviço prestado. O que significa para você como profissional? Voltar a ver o paciente viver com felicidade, né? Dando sorrisos.